Aí, pode apertar? É, pode! Peraí, peraí, para! Aqui, aqui, aqui eu consigo alcançar! Dá pra alcançar? Tá! Sim? Vai perto, aperta o pedal! Aperta o verde, lá! Seleciona aqui, ó, pelo volante! Qual o estado que você quer? É? Você pode selecionar a pista, vamos selecionar essa daí que é mais fácil! Pista! O que? É, carrinho! Automático ou manual? E, já pisou? Já! Aqui é automático! Marcha automático ou manual! Que? Ah! É! É, é, é! É... É! 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 Caramba, tem muito tempo! Para eu passar essa pista aqui, papai! Não sei, acho que é Índia. Eu acho que é Índia. Não pode ir para cá não, não pode ir para cá! Já perdeu? Uai, vem vendo! Pega o soldado! Pega o soldado! Não, vai pelo dedo! Desce! Pega o soldado! Pega o soldado! Pega o soldado! Pega o soldado! Segura aqui! Vai! Pega o soldado! Pega o soldado! Segura aqui! Vai! Pega o soldado! Vai! Pega o soldado! Pega o soldado! Pode descer! Pode descer! Cuidado! 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 Desce! Desceu! Já foi! Tá bom? Quase pegamos ele! Quase pegamos ele! Agora não dá mais! É? Agora não dá mais! Ficou ali na frente! Ficou ali na frente! Tá na direção! Pode descer! Pode! Caiu no meio do caminho Caiu, e agora? É o que? Eu vou pegar a leia ou não? A leia Não faz Não, mais pra lá Mais pra lá um pouquinho Vai, só um pouquinho Vai mais pra lá um pouquinho É, aí, vai Mais pra trás um pouquinho Um pouquinho Desce agora Vai mais pra lá Aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí